Alô Abiguinhos, Sérgio Diniz de volta aqui na área com off. E no último vídeo nós terminamos a zona 3, né, e eliminamos o guardião Enoch, e ele disse que os guardiões que dão energia, que fazem as zonas, as áreas funcionarem, né, E parece que isso é verdade, né, aquela hora que eu voltei pra zona 1 purificada, que não tinha ninguém, todo mundo desapareceu, não tinha nada, só uns monstros horríveis lá e fortes, e é o seguinte, agora antes de ir pro quarto, o quarto, vamos explorar as zonas que foram purificadas pelo Batter, no caso por nós também, né, então vamos nessa? Come on! E voltamos aqui, a zona 1, agora purificada, entre aspas, né, muito sinistro, sem ninguém, o lugar se tornou um vazio completo, sem cor, sem vida, sem nada, todo mundo morre, é, 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 é isso, né, galera? Aí isso nos leva a pensar se o que o Batter tá fazendo é correto, aqui eram as minas de fumaça, né, os trabalhadores que trabalhavam com a fumaça e tal, produziam fumaça, que são, que na verdade a fumaça nesse mundo é o ar que eles respiram, né, E aí o que acontece, eles levam uma vidinha de bosta, né, lá vem as bonecas, vamos lá Então, eles levam uma vidinha de bosta, mas justifica, né, será que justifica o, 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 o que acontece? Eles viviam todos, de uma maneira bem esquecida, uma coisa interessante também é que não há mulheres nesse jogo, né, nos lugares e tal, tem os Elsings, né, então não tem mulheres, né, nesse mundo, só os Elsings, a não ser uma menção que teve a tal da rainha, né, E todos eles falam da rainha, é a única mulher que a gente ouve alguma menção, o resto são só os Guardiões, os Elsings e Cabo, né, os Akari, e animais também não, né, o único animal é o Juiz, o Juiz e o Valenry e o Jaffer, e os montes que a gente encontra por aí, tá, E aí, que experiência esses bichos dão muito, viu, um aqui nada também, né, Um save point, do vermelho, ótimo, qualquer coisa eu posso voltar pro vazio daqui, E lá vamos lá, o grande vazio que se tornou, a zona 1, agora seria a Pure Zone, tá, Ah, é o, aquele prédio, nada além de um grande vazio, e o Bat era impassível, né, impassível, ele viu o que aconteceu tudo, todo mundo sumiu e tal, e ele, tipo, tá cagando, né, Você não vê nenhuma reação, nenhum sentimento, isso, cara, deixa um pouquinho assim, né, com esse Bat, viu, cara, sei lá, Ele tá sendo um herói, no mínimo, um esquisito, cara, fraqueza contra plástico, resistência contra plástico, Chegamos em alma, olha o bondinho aqui, e aqui é o único lugar onde tem o tal nome, né, Aqui onde tinha os, isso não é interessante, ah, vai, bateu, se vê muito, O pedalinho ainda existe nesse mundo, desse jeito, existe, mas e aqui temos o que? A partir de agora esses bichos ficaram até fáceis agora de matar, porque eles ganham um level e eles dão um XP, muito bom viu cara, tem alguma coisa para cá? É bem estranho jogar assim viu cara? Cara, e o battle não tem medo né bicho, você vê que não... caramba mano, não tem nenhuma emoção, nada... Eu vou te falar, a partir do level 10, que é um ótimo lugar para você... Ah, essa sala aqui não tinha... Segunda-feira, o grande finale? O que é isso? Vamos ver nos equipamentos... É um ótimo lugar para você upar viu? Equipamento será? Ah, equipamento... Protege de ataques críticos... que é benéfico às competências... E acho que acabou... Então eu já saquei... As zonas purificadas é para a gente pegar esses itens aqui... de equipamento né... Então vamos lá, vamos voltar ao vazio... Essa foi a Pure Zone 1... Certo? E eu já vou fazer as três... Vou fazer as três de uma vez, porque como eu vi é curtinha né... E acho que vai ser a mesma coisa para buscar esses itens aí... Então eu vou dar até uma cortada no vídeo... Porque eu acho que não... Não tem muito o que fazer, não tem muito segredos... É só os bichos mesmo e os itens para te pegar... Beleza? Então até mais... Pronto... Então agora nós vamos para a Pure Zone 2... Vamos ver o que nos aguarda lá né... O atacante é elegível... Será que aqui vai ter aquele mesmo esquema do... Não parece que sim... Não está logo na biblioteca... Ah é... É a mesma esquema... Mas mudou aqui ó... Aqui era onde iria para o parque né... Será que eu sou muito cagão? O que eu acho que é tão sinistro cara... Tipo... Meio perturbador... Nossa... Mudou as bonecas velho... Ficaram mais feias ainda... Olha que demônio isso cara... As bonecas do capiruto... Deixa eu ver aqui se elas tem alguma fraqueza... Fraqueza contra plástico também... E resistência contra fumaça... É a mesma coisa... Pau nelas... Já estou... Se inscrever... Tente com ela... R접erando... Rapidinho... Ficaram mais... Oh! Rápidas... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na área residencial não temos mais nada. A cidade foi completamente apagada. Bom, já fomos no parque, já fomos na área residencial. Agora falta o shopping, né? E aí não fomos no shopping. Ué, mano, como é que faz? É, aqui dá pra subir. Ainda dá pra ler aqui os livros. Ah, saco, eles estão aqui também. Bom, eu também não ganho leve nessa. Não vou ficar lendo não. Não vou lá não. Eu quero sair daqui logo, mano. Mano, o que será que vai ter lá em cima, velho? Pra deixar essa passagem livre, nenhuma coisa tem. Engraçado que os livros ficaram... Nossa, ficaram intactos, né? Agora veio só duas. Ah, não, mano. Mano, os bichos são chatos, viu, velho? Mano, os bichos são chatos, viu, velho? E vamos subindo. E vamos subindo. Mano, será que tem alguma coisa ali em cima? Bom, temos um safe. Ahn? Minhado, velho. Juiz, mano. O que você está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo? Estou minhando ao máximo que meu pulo não permite. Eu diria até que o eco que reverbera de volta pra mim é a voz de alguém que eu conheço. Você viu, meu querido irmão? Putz, meu irmão. É sério isso, mano? Putz, coitado, velho. Ele está, tipo, aguardando o irmão dele, mano. Caramba. Só que eu ainda não achei a salinha lá que tem. O que deve ter o item, né? Eu vou voltar de novo. E lá vamos nós. Vai pra cá que eu tenho aqui. Isso, é aqui. Mas é no comercial. Vou salvar. Nossa, será que aquele labrito chato é igual ao da zona do normal? Muito padrinho. Vamos nessa. Tchau, rapaz. Tchau, rapaz. Itens. Eu odeio labirintos, cara. Pelo amor... Eu não sei o que é pior. Um labirinto cheio de inimigos ou um labirinto assim. Caramba, velho. Ah, mentira, velho. Eu fiz tudo isso pra voltar pro mesmo lugar. Caramba, eu odeio labirintos. Eu já falei pra vocês que eu odeio labirintos? Puta, achei que eu não tinha falado. Eu já falei pra vocês que eu odeio labirintos? Não é possível. Peraí, vou pensar com a cabeça. Tem um padrão aqui, né? Tem um padrão aqui. Nós temos um padrão. Olha lá. Nós temos um padrão. tem as duas caixas então vamos seguir para a direita até que fim a vida da fortuna Ah, eu saí na cidade, né? 1-7-0-9 E lá vamos nós 1-7-0-9 A cor se foi, tudo se foi, agora estou seguro, para sempre Caramba, teve um sobrevivente, mano! E agora ele está seguro para sempre, tudo se foi E chegamos à sala, quinta-feira, Grand Diagonal E terminamos A Pure Zone 2 Onde tivemos Duas revelações aqui Uma O juiz Foi lá para o alto da biblioteca e fica miando, chamando o irmão dele até agora E que houve um Elson sobrevivente que vai ficar para sempre naquele quartinho Só uma revelação boa, né? Beleza, vamos lá para a zona 3 agora Sem massagem Ah, vamos aqui para pedir Vamos lá Área 1, né? Vamos lá umas bonecas com as máscaras de super-herói e um jaco vamos ver se é a mesma coisa todas elas são 3500 de HP todas elas tem fraqueza contra plástico leve é, mudou um pouco a voz também caramba, 3500 de HP será que a gente pode contra elas? é muito HP o extremo está dormindo ali acho que dá nossa, mas eles tiram muito o life é? é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou te forçar, eu não. Eu não vou te far nenhum, eu não vou te dar, eu não vou te dar isso. Eu não vou te dar um efeito, mas eu vou te dar um ir. Mano do céu, esse bicho é apelão, vamos ver com a gente. Caramba, mas também dá 10.500 de experiência! Ah, eu consegui. Putz, mano, não tem um negócio pra... Esperar meu life. Save point aqui. Ufa, tem! Mas não vou salvar o jogo aqui não, porque... Sei lá, se eu não aguentar a pancadaria com elas, eu vou ter que voltar pra zona 1 ou 2 pra ficar mais forte. Aqui não tem nem muito o que falar, né, cara? É andar, 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 achar a saída e achar o item lá. Não tem nada nem ninguém. O açúcar ainda está aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Caramba, mas não tem nada! Tema, cara... Não tem nada aqui no Brasil. Tego. Certo! Tema! Tema! Tema, cara... Cuidado! Tema... Vou salvar, vou salvar aqui Nossa, isso aqui anda Quem será o maquimista, hein? Fique Não fiquem Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.